SARS foi o primeiro novo surto global de doenças do século 21 que causou cerca de 8 mil casos e cerca de 800 mortes. Muitos dos primeiros casos de SARS estavam ligados ao mesmo tipo de lugar que a maioria dos primeiros casos de covid-19, os chamados mercados molhados de animais vivos na China. Animais recém-abatidos são considerados mais nutritivos por muitos consumidores regionais e alguns procuram o yuwei, o sabor selvagem, acreditando que o consumo de animais exóticos confere benefícios à saúde e ao status social. Essa convergência do abate recente de animais exóticos leva à tempestade perfeita para a transmissão de doenças, onde jaulas lotadas nesses mercados molhados estão contaminadas com sangue, urina e fezes de inúmeras espécies misturados em um potencial caldeirão de contágio. Houve uma vasta expansão do comércio de animais selvagens na década de 1990 para suprir a demanda emergente da classe média urbana. De acordo com o Banco Mundial, isso foi impulsionada predominantemente pela demanda de produtos de animais selvagens na China. Muitos dos animais selvagens, normalmente ainda vivos, entram na China pelo Vietnã, vindos de Laos, onde o comércio de carne de animais selvagens aumentou, tornando-se a segunda maior fonte de renda de famílias rurais. Os mercados de lá vendem uma tonelada de animais, literalmente, muitos dos quais estão criticamente ameaçados. Então, conforme a demanda foi superando a oferta, o comércio de animais silvestres entre países foi complementado com a criação de fazendas de produção intensiva em cativeiro, onde uma variedade de animais selvagens é frequentemente criada sob condições sanitárias precárias, em densidades não naturais de lotação, antes de serem transportados e ente ao lado em mercados para a venda. 14 milhões de pessoas estão envolvidas na indústria de criação de animais silvestres da China, avaliada em 74 bilhões de dólares. Os componentes genéticos do vírus da SARS foram identificados desde então em 11 tipos diferentes de coronavírus encontrados em morcegos chineses. Mas existem coronavírus transmitidos por morcegos ao redor do mundo. A razão pela qual a China, em particular, foi o marco zero em vários saltos de epidemias humanas mortais de coronavírus, pode ser por causa desses mercados molhados. No caso de SARS, o hospedeiro intermediário parece ser a civeta de palma mascarada, um animal parecido com um gato, apreciado por sua carne. Além da carne, o pênis da civeta é embebido em vinho de arroz para uso como afrodisíaco. Esses animais também produzem o café mais caro do mundo, o chamado café de esterco de civeta, que é produzido alimentando as civetas em cativeiro com grãos de café e depois recuperando os grãos parcialmente digeridos das fezes. Não sei se você consegue imaginar, mas na verdade estas são as fezes da civeta, uma substância almiscarada de consistência amanteigada secretada pelas glândulas anais, que dá ao café o seu sabor e cheiro característicos. Coronavírus adquiridos de civetas em mercados de animais vivos foram quase idênticos ao vírus da SARS. Embora as civetas nas fazendas de vida selvagem que suprem os mercados de animais vivos estavam em grande parte livres de infecção, até 80% das civetas testadas nos mercados mostraram evidências de exposição. Isso sugere que a maioria das infecções ocorreram no mercado, talvez devido a uma combinação de mistura entre espécies em um ambiente lotado, com o efeito imunossupressor do estresse. Mercados de animais vivos não apenas permitem a transmissão entre espécies, a amplificação viral e a exposição humana, mas também a modificação viral. O coronavírus da SARS explorou as oportunidades providas pelos mercados molhados no sul da China para se adaptar às civetas e aos humanos. Aparentemente, as civetas não foram apenas condutores passivos para o vírus. Parecem ser incubadoras de mutações que se adaptam ao ser humano no próprio vírus. O vírus usa a sua coroa de espinhos como uma chave em uma fechadura para se travar nos receptores do hospedeiro e entrar nas células de suas vítimas. Para passar a infectar de uma espécie para a outra, os genes que codificam os espinhos precisam sofrer mutações para encaixar nos receptores do novo hospedeiro. Uma nova fechadura requer uma nova chave. Tanto a SARS-Coronavírus quanto a SARS-Coronavírus 2, o vírus que causa a COVID-19, se conectam a uma enzima específica que reveste as células dos nossos pulmões. Quando uma mistura de coronavírus de morcegos chegou até as civetas, os espinhos de ancoragem do vírus estavam apenas a duas mutações para chegar na configuração que se conecta aos receptores humanos. E então nasceu a epidemia de SARS de humanos para humanos. Depois que o surto inicial de SARS terminou em 2003, novos casos humanos foram confirmados, ligados a um restaurante que serve civetas. Diferentemente da maioria dos casos anteriores, as novas vítimas apresentaram sintomas leves e não pareciam transmitir a doença. Amostras de vírus de civetas, tanto em um mercado local quanto no restaurante, eram quase idênticos aos descobertos nos casos humanos novos e mais leves. Os novos vírus da civeta tinham apenas uma das duas mutações dos espinhos de civeta para humano, encontrarem todos os novos pacientes humanos, mas em nenhum dos coronavírus das civetas do ano anterior. Essas descobertas sugerem que os hospedeiros intermediários podem ajudar a transformar os coronavírus do reservatório primordial dos morcegos em uma maior capacidade de infectar humanos. Sim, os morcegos são capturados para carne na Ásia e muitos caçadores de morcegos relatam ser mordidos. Sim, o manuseio e o consumo de carne de morcego mal cozida ainda é praticada na China, Guam e outras partes da Ásia. Mas parece que hospedeiros intermediários podem ser necessários como um trampolim para que os coronavírus de morcegos se adaptem aos humanos para desencadear uma pandemia humana. E é difícil imaginar um sistema que possa ser melhor projetado para facilitar esse processo do que um mercado molhado de animais vivos. Em resposta ao surto de SARS, o governo chinês implementou controles rígidos sobre o mercado de animais selvagens, incluindo a proibição da venda de civetas. Embora o fechamento permanente dos mercados de animais vivos tenha sido chamado do mais forte empecilho para outro surto de doença zoonótica, em poucos meses a proibição foi suspensa e o comércio foi retomado como antes. As civetas estavam de volta ao cardápio. Se as autoridades da China tivessem aprendido a lição com a SARS, ouvindo os especialistas e decretado a proibição permanente dos mercados de animais vivos, talvez a humanidade não estivesse agora sofrendo a pior pandemia em um século.